Olá, bando de comprador de rifo e ação entre amigos, rapaziada, bom dia, bom dia, Sabex por cá. Bora fazer duas entreguinhas, regiãozinha de braço do norte. Bora que o mês tá acabando e temos que raspar até o último tacho da panela. Lembrando que esse vídeo é sempre uma parceria Johnny Adesivo, o cara que faz tudo pra mim em relação à arte. Preço de uma marca pra tua empresa, ponto zero, chamo o Johnny. A André Motoboy Relâmpago, melhor empresa de motofrede da grande Floripa. E o Jailson da tua contabilidade, o meu contador faz tudo pra mim. Precisou de um contador abrir a empresa com sistema correto, certificado digital, meio caminhoneiro, declaração. Cara, é uma maravilha que tem um contador, alguém pra cuidar dessas tretas aí que eu particularmente não tenho paciência nenhuma. Duas entreguinhas, coisinha marota. Vamos lá. Vou vir aqui na Mitsubishi aqui na quarta-feira. Porque o meu carro, a câmera de ré não tá, não consegui dar volta. Para engatar ré, fica escura ali a tela assim, ó, do multimídia. E aí eu, pra agender um horáriozinho, vou levar lá, cara. Em Havanha, lavar ela hoje também, mas esse tempo aí choveu pra caramba. Não adianta lavar também. E aí quarta-feira eu lavo ela, deixo bonitinho que a previsão já é só, então. Cara, meu mês assim não foi maravilhoso. Faz tempo que a gente não tem mês maravilhoso, mas também dizer também que foi ruim também. Vou tá mentindo também, sendo injusto. Trabalhei relativamente bem. A Havanha também trabalhou alugadinha também, aí boa parte do mês também. Então tá tudo, tudo certo. Não dá pra reclamar não. Vamos pra cima agora aí e vamos fechar, tentar fechar o melhor possível, né, esse mês. O que que deu, Avi, cara? O cara tá abanando, Avi. Vou tentar. O cara aqui da... Da manutenção. É que eu vi a banana, Avi com a bandeira, Avi. Não é nada não, só com a manutençãozinha aqui. E aí vamos tentar, vamos tentar fechar o mês melhorzinho agora, fazer o mês de agosto melhor, né. Passando na frente da casa do meu antigo patrão, ó. Já vai expert, tá ainda fazendo a venda aí aqui, ó. Aí, ó. Tá vendo ali, ó. Os carrinhos dele até que são bonzinhos, assim, a galera não judeia muito, não. O pessoalzinho dele é mais instalador, instalador de cortina, tal, persiana. O carro fica mais parado do que roda. Fechamento de mês, né, a gente bota, vira a chave ali, modo... Modo... Modo humilhação. E aí, fulano? Eu brinco assim, cara, mas essa comunicação que eu tenho com meus clientes é bem legal, assim. Já é de muitos anos, né. Então não tem muito... Muito... Direitez. É, ô fulano, boa tarde, boa tarde. Cara, tô fechando meu mês, não quer me ajudar e bater minha meta aí. Ô fulano, pô, me ajuda a salvar o mês aí, salvar o meu mês, tal. Tem alguma coisinha pra nós aí. Ô beltrano. Dá uma força a nós aí, mesmo, acabando amanhã, pra gente dar aquela, né, ajudar naquela meta, tal. E vai brincando com um, brinca com o outro. Alguns preferem realmente não me chamar, porque aí vai pagar agora no começo do mês, né. Então eles dão aqui no enrolação. Aí vamos supor, o mês acaba quarta. Aí eles pegam e me chamam na quinta, porque aí o que eu fizer a partir de quinta-feira vai ficar só o pagamento só em setembro, né. Então alguns dão uma segurada. E alguns não tão nem aí, chamam, precisam e pronto, e acabou, né. Mas esse é o jogo, né, é o xadrez, né. É que nem tu tá devendo, tu tem uma conta num posto de gasoína mensal, e teu carro tá ali já na reserva, e tu bota aí um vinte, um trinta, um cinquentinho pra dar aquela segurada, né. Pra fechar o mês e tu não aumentar a tua dívida, né. E aí quando chega lá no dia primeiro, tu enche o tanque, né, vai pagar só no outro. Então é mais ou menos isso que eles fazem comigo também, faz parte. Isso aí é o xadrez dos negócios. Estamos chegando já aqui em Braço Norte. Aqui é uma bombinha, né, já contei essa história, que aqui volta e meia os homens ficam aqui atrás da moitinha escondida. Escondidinha ali atrás desse posto, desse ponto de ônibus aqui, ó, que tá cheio com o mato de volta. Escondidinho, que é bem uma decidinha, onde por si só o cara já pega já um embalinho, né. O carro aqui é 80, olha, o que é embalinho já vai no 82, ó. O carro tá carregadinho, aí fica aqui embaixo. Aí aqui pega mesmo a janta. Aí isso faz parte, bem que faz um tempinho já que eu não vejo eles ali, mas bastante vezes essa rotinha que os caras fazem. Aí eu brinco com os clientes. Pô, me dá uma mãozinha aí, cara, me ajuda a fechar o mês. Pô, tu não tem alguma coisinha pra me salvar aí? Dá aquela moralzinha pra nós aí e tal. O cara brinca mesmo, né. A amiga havia um modo de humilhação, entre aspas, brincando, é claro, né. Não vai fazer um frete também que não é nada justo. Não adianta querer vir avacalhar, porque meus clientes não têm disso, gente. É que eu tento me introduzir um pouco nesse negócio de frete ruim, de propostas ruins e tal, que os caras mandam pra mim. O pessoal aí do nosso grupo do Sabex, membros da Viva e brincando, essas peripécias, printam conversas. É que no meu segmento, na minha bolinha, não tem essas pérolas. Por quê? Porque eu trabalho com cliente direto, eu trabalho com fábrica, com empresas, com comércio. Então ali a gente chega num acordo, eles querem, claro, pagar menos, a gente joga pra cá e jogam pra lá, mas é dentro de uma margem de negociação. Então essas pérolas que o pessoal bota ali, todo dia aparece pra mim ali, 200 reais pra levar, 300 quilos de Curitiba até Porto Alegre, de Florianópolis, eu vi de Palhoça até Minas Gerais, 350. Essas coisinhas não aparecem na minha vida. Então por isso que eu brinco, eu me humilho. O que que é me humilhar? É dar algum fretinho, um valorzinho um pouco menor, dar um desconto melhorado, entendeu? Mas dentro de um normal. Então por isso que eu brinco, mas nunca que alguém vai me tirar, entendeu? Se aproveitar da minha situação que eu quero fechar o mês, que eu quero bater uma meta, porque a gente brinca assim, bota umas metas na minha cabeça, mas quem dá meta sou eu, né? Se eu não bater a meta, eu vou fazer o quê? Vou me demitir, entendeu? A gente tem que ter meta, tem que botar, tem que perseguir elas, tem que cuidar, dar o sangue pra ti crescer como empresa, como faturamento, enfim. Mas eu não faço loucura pra bater meta, porque a meta é minha, eu que estibulei a meta, né? Entendeu? Que nem tem funcionário aí que eu já vi aí em loja aí, que os caras compram pra bater meta, empurram pra parente, pra mãe, pra bater a meta. Pô, tu tá comprando pra bater tua meta? Que o teu patrão que botou uma meta, pô? Que o teu patrão botou uma meta, tu deu o sangue pra bater a meta. Tu não conseguiu bater, não conseguiu, pronto. O patrão tem que ver ali o teu esforço. Tá no mês ruim, tá no cenário ruim. Não sei o quê, não sei o quê. Tu tá ligando pra um, tá ligando pra outro, tá na internet, tá em rede social, tá batalhando, tá fazendo exposição e tal, e tal, e tá mostrando. E mesmo assim, pô, esse mês não deu. Pronto, acabou. Ah, não, tem que bater, tem que bater. Gente, já vi, quem é que não sabe? Gente que fica até de madrugada pra bater meta. E aí oferece pra pai, mãe, filho, irmão. Cara, assim, um absurdo. Aí no último caso, o cara compra, o cara compra um negócio que ele não precisa, que é pra bater a meta dele, entendeu? E por que o patrão não compra, então? Por que o patrão pra ajudar os funcionários não vão lá e compram, então? Compra pra mulher dele uma roupa, um negócio, uma watch de shopping. Por que o funcionário tem que comprar? Ah, para, né? Tipo, nunca que eu vou filmando a viatura, já vi paradinho, só me olhando. Eu aqui filmando a viatura aqui do lado, só olhando. Ainda bem que estão paradinho lá, que não tão suave. Se estivesse aqui na minha reta. Então é isso, gente. Criem metas, tá? Criem metas. Persigam, é. A gente precisa ter meta. Não pode chegar e ir, ah, não, qualquer coisa que vai furar tá bom. Por que não? Tem que fazer, tem que buscar. Se a gente se acabar, se acomoda, né? Ah, comecei o frete com frete bom, agora, entendeu? Me garantiu por uma semana? Não. Tenta já dar o sangue. Tu que começou com frete de 10 mil, de 8 mil, de 5 mil. Tu tem que começar a já dar o sangue já. Pra chegar no final do mês, esses 5 mil dobrar. Tu vai fazer o mesmo esforço. De quanto faz frete picado de 600, 800, 500, 300, 200, 1000. Apareceu em 7, 8, 10 pau. Ótimo. Já largou na frente. Mas não te acomoda. Por quê? Porque aí tu fica com esse dinheiro pá, né? A mais pra ti, né? Não bota uma metinha, então. Mas não dá, não dá. Não vai te matar, não vai. Porque uma coisa que eu acho mais absurda é isso. Eu já trabalhei muito tempo em loja, né? Eu era parte de logística, então as nossas metas não eram metas de venda. Mas os vendedores, o patrão lá vem, quando não batia a meta, dava sermão. Chamava os gerentes na sala, vocês erraram. Uma meta tão baixa era pra vocês se juntar aí com os vendedores e comprar. Porque aí a meta de vocês iam bater com a premiaçãozinha que vocês iam ganhar, ia sair praticamente de graça. Você ia dizer assim, não, cara, eu sou contra, eu não sou a favor, não. Funcionário comprar produtinho, começar pra bater meta da empresa, que nem tu comprar. Tu tem uma meta de catar latinha. Uma meta de catar latinha de refrigerante, de cerveja, pra vender alumínio. Aí no último dia tu não tá com a meta de latinha ou peso, aí tu começa a comprar latinha no mercado. Tu começa a comprar latinha de coca aí a 4, 5 reais, pra ganhar 50 centavos numa latinha amassada, entendeu? Aí tu começa a te apavorar. Então não tem resto. Uma vez eu trabalhei numa empresa que vendia móveis elétricos, uma rede grande. Eu trabalhava no crediário. Eu falei, pô, você tem 30 anos isso. Então 30 não tem, né? Mas mais de 20. E aí, e eu não trabalhava com vendas. Trabalhava aí no administrativo. Molequezinho novo, ainda magrinho, começando a vida. Mas já tinha, já tinha, já tinha um carrinho já naquela época, cara. Tinha um carrinho já. Eu sempre, a minha mãe sempre criou a gente pra guardar dinheiro, essas coisinhas assim de antigamente, né? E que na verdade é o real. Quem é, tem quem guarda. Quem é esbanjão infelizmente não tem. Eu já tinha um carrinho bacana 18 anos. E aí, começaram com a meta de, com a meta do consórcio. Aí a loja inteira podia vender, porque a loja queria vender consórcio. Não só os vendedores. Quem vender consórcio, a comissão e não sei o que. E aí os dois primeiros. Ele ia pra uma viagem no final do ano. Aí ia pra Fórmula 1, Interlacos e não sei o que e tal. E eu nunca gostei de vender assim, se eu não... É administrativo, é administrativo, tá ligado? Aí um dia... Não, Alminio. Mas o ideal seria vender pelo menos um. Pra ficar no quadro lá de vendedor. Ah, tá, beleza. Até se cair no meu colo um dia um assunto ali na escola. Eu ainda estudava na escola, não sei o que. Aí eu até falo do consórcio e tal. Mas não é a minha vibe não. Não, mas não sei o que, não sei o que. Aí um dia o cara me chamou lá. Aí eu assim, tá, tá. Então me explica esse consórcio então, certinho. Me explica esse consórcio. Olha como é que é o cara. Tu virava pouquinho. Salariozinho de comércio. Auxiliar administrativo. Novinho. As continhas minhas todas engaradinhas. Salário ali era pouquinho. Eu ajudava a mãe em casa. Eu pagava uma luz em casa. Vamos pegar um salário da época lá. Anos 90 lá. Trezentos e oitenta reais. Que não era um salário ruim. Mas eu ajudava a mãe com cem. Então imagina hoje tu ganhar dois mil e tu deixava... Tu deixava... Seiscentos pila pra tua mãe. Seiscentos pila, entendeu? Então isso já saía fora do meu salário. Cem pila, cento e pouquinho. Pia, cento e pouquinho. Aí pagava uma parcela desse meu carrinho. Tinha a casa do menino. Tinha uma roupinha. Tinha um negocinho. Tinha outro, né? Tinha namorada na época já. Que é a minha atual esposa hoje. E aí... Porra, não tinha condição de pagar mais um consórcio. Pagar a parcela do meu carrinho, do meu cortinho. Como é que eu vou pagar mais uma parcela de consórcio? Aí tinha... Tem que vender, tem que vender. Tem que vender pelo menos um e tal. Tá, então me explica então aí. Eu quero uma aula então. O cara que ia vir em Tubarão, que era... Esse aí trabalhava em várias cidades e tal. Era o cara do consórcio. Aí o cara vendedor. Pá, aquela cara de garageiro, né? Aquela fala meio... Aquela fala malandra. O cara disse... Não, beleza? Vamos marcar aí que eu quero... Vamos conversar. Eu mandei um e-mail pra ele, né? Não, vou estar em Tubarão tal dia e nós vamos conversar. Aí ele chegou assim, né? O consórcio é assim, assim, assado e tal. Dá uma espicadinha aí por cima. Nada aqui, homem. Não tinha aviso, não tinha aviso. Mas o negócio é o seguinte, ó. O negócio é o seguinte. Pra ti hoje, o ideal mesmo pra te oferecer um consórcio bacana, chegar pros teus amigos, com bom respeito, né? O ideal seria tu ter um consórcio. Pô, tu cara que já tentou me empurrar um consórcio, cara. Tentou me empurrar um consórcio. Aí jogou uma fragilidade. É, porque a empresa realmente tá vendo, gente. A empresa parte do princípio que não importa do que o cara fala, se ele é um vendedor. É, comissão eu não ganhava. Se alguma coisa eu vendesse, eu não ganhava nada, porque eu não era vendedor. Mas a empresa, então, hoje todo mundo é um vendedor. Então tu tem que ser um vendedor. E nada melhor, cara, do que tu oferecer uma coisa que tu tenha. E então aí, pá, tu comprar um consórcio, tu compra um consórcio aqui assim, assim, assado. Aí tu explica melhor, tu sabe como é que funciona. As assembleias e tal, assim. Ah, porra, cara. E botou porque a empresa, olha, a empresa tá limando. Não fala que eu te confiei, mas a empresa tá limando que não vende alguma coisa, entendeu? Então até pra te garantir e tal, fazer a moral com o gerente. Tu comprar... Puta, e o cara tentando, eu ali fragilizado, com salário baixo, pagando meu carrinho. E a vamerrequinha no salário fixo ali no administrativo, começando, gurizão novo. E o cara ainda me usando pra tentar vender mais um consórcio. Meu Deus do céu. E a galera, e quantos que tu não conhece, que os caras ali pra bater meta, fazendo não de bem, pra não ser... Começa aí a empurrar coisa pra mãe, pra pai, pros irmãos. Isso e aquilo, assim, não, não, cara, isso não se faz. Isso não se faz. Então eu boto a minha meta, corro atrás dela, persigo. Mas não deu, não deu também, não vou surtar também. Vou tentar melhorar no mês seguinte, ver onde eu errei. Fico chateado muitas vezes e tal, mas a meta que eu botei, não vou me demitir, entendeu? Então é isso, então muito cuidado, tenha meta, tenha meta, mas não te passa. Tenha meta, mas não faz loucura, não faz besteira. E também tu, daqui a pouco tu vai estar contratando o Fred pra ti mesmo bater meta. Ou tu vai levar o teu cachorro no veterinário e vai estar cobrando aí um Fred, entendeu? Não faz loucura com meta. Meta é meta, tem que bater, mas não faz loucura. Então esse é o recado de hoje. Tô chegando já aqui na primeira entrega, gente, não vou ter mais muito que... De mostrar, só pro finalizar o vídeo, já vi, aí já era. Fechou, agora sim, já matei as duas entregas. Deixa eu sair aqui, a gente troca uma ideia e conversa já. Só abrir aqui a cancela, caminhãozada ali, caminhãozada ali embaixo ali, ó. Fechou, liberou o chofer. Esse caminhãozinho bonito, tudo graneleiro, ó. Tem uns bonitão ali, e tal. O tal da traseira guiada. Espera aí que eu já... Vamos continuar a conversa, tá? Vou ver o que aqui. Meu Deus. Tem um volzão aqui. Fica aí agora, já ficou barato, vai ficar aí. Vai querer arrancar agora o que eu tô passando, né? Esse aqui, ó. Aliás, esse canão bonito, esse canão aqui bonito também. Não, aí é o seguinte, aí aqui uma vez deu treta. E desde então eles me dão uma seguradinha, mas eles não seguram demais. Porque uma vez eu... Ano passado, eu acho, né? Compartilhei com vocês na época, óbvio, né? Tudo eu compartilho com vocês. A guria me deixou aí 20 minutos, sentado ali, nada de me descarregar. Aí eu disse, moça, tu tem... Eu tô aqui há 20 minutos, não tem como ninguém me dar uma olhadinha. Tu avisou lá que eu tô aqui. Porque eu tinha mais uma entrega e eu ia jogo rápido. Não posso ficar esperando que nem os caminhoninhos, tá vindo agora aí, tá? E fica tudo em volta, tá vendo que entrarem neleiro. Moça, eu já avisei. Tem que esperar, não posso fazer nada. É só uma pessoa que recebe. Aí eu vi uma olhadinha ali passando por trás. Eles estavam numa festinha de aniversário. Algum colega estava de aniversário ali. Eles estavam com essa papagaiada de festinha ali no meio da tarde. Reprezinha, né? O cara pagou. Coisinha da CLT. Aí eu assim, não é que eu tenho mais uma entrega. Senão eu não vou conseguir esperar. Aí eu assim, não, se tu quiser então, tu pode levar de volta. Ah, quando ela disse que eu posso levar de volta, cresceu pra cima de mim. Aí já me coisou lá. Então tá, peguei. Peguei, embarquei no carro, fui embora. Quando eu tava saindo da empresa, eu tava no celular do meu engano, o Davis, do meu cliente. Não. Acabei de chegar lá, fiquei 20 minutos. A guria disse que pra mim, se eu não quisesse esperar pra mim, eu ia embora. Pronto, acabou. Tchau. Agora se quiser, vamos buscar agora lá. Vai em Tubarão. Não, mas eles estão esperando. É urgente, não sei o que. Não, amanhã eu volto. Então, mas aí eu ia pro frete. O frete é outro. E aí pegaram um carro deles e mandaram o Evades. Que no outro dia, o rapaz que veio trazer ali, que é funcionário, né? Chegou, só chegou ali, anunciou ali que tava ali e já pularam pra cima dele. Vamos descarregar, como é que não melhorou? O rapaz pra mim é assim ainda, funcionário. Rapaz, bem o que tu fez, eu não posso fazer porque eu sou empregado, né? Se fazer isso aí, depois eu vou me prejudicar mais do que a autora no meu arrego. Não que seja bom, né? Mas deixar o cara plantado esperando. O cara tem um prazo pra receber. Se não der o prazo, então mais um aviso. Ainda falou que pode ir embora, se quiser pode levar de volta. Então agora pede pra guria da recepção ir lá buscar. Agora sempre que eu venho aqui, é rapidinho, né? Mas a guria não deixa mais nem eu entrar lá na sala dela, né? Quando eu já chego, eu venho na portaria, viu? O guarda diz, ah, tem entrega de pinas, o que, o que. Ele já pega e, pega e, já manda alguém rapidinho me receber. Porque é pra eu nem entrar lá na recepção e olhar pra cara da guria. Mas tá bom, tudo certo. Eu quero trabalhar, quero fazer meu serviço, as minhas entregas e o resto é resto. Bom, é isso, gente. Vou ficando por aqui. Quem quiser bater um papo comigo, conversar. É um acesso que eu dou, é uma opção que eu dou pra quem não se contenta apenas com os vídeos. E um salve ali nos comentários, na caixinha de comentários. Então, é um grupo que eu tenho de WhatsApp tem dois anos já, é um grupo Vitalist. E a gente troca ideia, fala tudo sobre transporte de cargas com o van. Se quiser fazer parte, quiser fazer parte do nosso grupo, a UTIB Cargo, dá um toque pra mim, me chama nesse WhatsApp, que é recordzinho aqui no canto. Ou no primeiro comentário fixado, tá? Pra saber que estou interessado no grupo, tem um valor, tá? Não é de graça, mas também não é mensalidade. É uma vez só e o grupo é permanente. Isso não vira bagunça. Vocês não têm noção da quantidade de gente que me chama nesse WhatsApp o dia inteiro. Aí o cara menciona o valor. O cara vem cheio de perguntas, cheio de questionamentos, cheio de curiosidade, cheio de querer... Tá, tá, tá. Fala pro cara, tem um grupo. O valorzinho é tal. Pronto, o cara só me desaparece, nunca mais incomoda, entendeu? Então é por isso que tem um valor. Se tu quiser, vem do canal, me chama no WhatsApp, que a gente troca uma ideia, já te bota no grupo. Já valendo tudo junto, todo mundo vai junto, já vai debater, tá bom? Se quiser, dá um toque pra mim. Vou ficando por aqui, um forte abraço e até o próximo vídeo. E tudo de bom? Tá gravando, mano, esse compartilho de vídeo, né? So tell me what you want, tell me how you want it. Tell me all the reasons that you're running away. I don't think you're here to stay. No, I don't think you're here to stay. No, no, no. I just wanna be with you. I just wanna be with you, yeah.